Então, bem-vindos ao Restaurante Aperta, em Campo Maior, recentemente aberto há cerca de um mês, e estamos aqui no âmbito da iniciativa The Art of Tasting Portugal, a falarmos um bocadinho sobre receituário e produtos que são tradicionais e característicos das várias regiões do país. A Beldroega é uma erva espontânea, não é de coletivo, portanto é de coleta, com propriedades muito interessantes, portanto podemos dizer que tem uma grande carga de vitamina C, é antioxidante, é rica em ômega 3, portanto só a partir daqui com estes 3 elementos já podemos perceber que é muito bom comermos grandes quantidades dela. O resto, a receita será, com as Beldroegas, associar a outros produtos que são característicos não só da região, mas do receituário também, portanto a ideia é usarmos um Lúcio Perca, que é um peixe de rio, um manguia, aqui o limão é um extra, o limão está curado, está cozinhado no sal, portanto foi cozinhado em salmoura, depois são os dois elementos quase que chave da cozinha alentejana, que é o alho, o pão e as ervas aromáticas, que a escolha recaiu no poejo, depois é pegarmos nisto tudo e fazermos uma leitura daquilo que são os elementos habituais e tradicionais da cultura alentejana, portanto que deu nisto, deu nisto que não passa de umas sopas, em que o Lúcio é corado, as enguias fritas, umas gemas calfadas, o pão tostado, as Beldroegas, o caldo e os figos. Aqui temos uma posta de Lúcio Perca, um peixe de rio com muito poucas espinhas, com uma textura muito interessante, e o que vamos fazer neste caso é inicialmente corando-lo em azeite, vamos tostar o lado da pele, eu vou-lhe acrescentar um bocadinho de limão curado em sal, isto vai ajudar aqui a passar algum sabor, como estamos na altura, vou acrescentar também um figo maduro, que vou corar também no azeite, para lhe dar um bocadinho mais de caramelização e acentuar-lhe o sabor, portanto, não lhe quero tirar a acidez, mas quero que a acidez se transforme um bocadinho. E de seguida vou-lhe acrescentar um bocadinho do caldo previamente feito com as cabeças e com as espinhas, com o qual acrescento aqui um raminho de um dos sabores muito tradicionais da cozinha alentejana, que é o poejo, e umas laminazinhas muito fininhas de alho, e a ideia é só deixá-lo ali um bocadinho, lentamente, para chegar ao ponto que nós pretendemos. Neste tachinho temos água temperada com sal, portanto, tiramos só a gema, e agora o que vou fazer, em água temperada com sal, jogá-la lá para dentro. E agora é só deixá-mo-la cozinhar uns dois minutinhos. O empratamento, começamos com o nosso figo, o limãozinho vamos cortar só aqui uns pedacinhos, que é muito forte, aqui vamos colocar o nosso pão já tostado no forno, vamos ao nosso Lúcio Perca. Este caldinho tem aqui os sabores todos do peixe, do alho, e agora com o caldo ainda quente, deitamos as feldruegas, colocamos aqui umas enguias fritas, passadas só por farinha, e restamos aqui o nosso bovinho. Um generoso fio de azeite, e acrescentar-lhe aqui mais umas folhas de poejo fresco. E pronto, agora é comer.